Fala galera, estou aqui para mais um vídeo para o canal, eu sou o Rony Hudson, estamos fazendo uma viagem muito show, de Goiás ao Rio Grande do Sul, cara, uma viagem incrível, estamos saindo agora de Jacarezinho sentido Curitiba, vamos lá, chegando em Curitiba nós vamos fazer alguns tours, vamos andar para alguns pontos turísticos, visitar o museu do carro, vocês vão ver, vão ver, muito top, beleza? Acompanhe a nossa aventura, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, vamos lá para mais uma aventura, beleza? Galera, voltamos aqui, estamos aqui em Piraí do Sul, no posto 090, um posto, layout interessante, muito top, layout motoqueiro, cara, as curvas daqui, a chegada dessa, a pista vindo de Jacarezinho para Curitiba, é... Bauru, aí sim, aí, aí nós estamos indo para Curitiba, né, paramos para dar um descanso, agora vamos seguir viagem, estamos aqui nesse posto 090 em Piraí do Sul, logo, logo, vamos chegar ao nosso destino, beleza? Acompanhe nosso canal, que mostraremos toda a nossa aventura, beleza? Dá um alô aí, para onde vocês estão indo? Estão indo para a praia central de Guaratuba, de Bauru, Sushisinho Food, pode entrar aí, meus amigos Sushisinho? Sushisinho Food Sushisinho Food, é o Ford Truck que o nosso amigo tem aqui, na região de Bauru Comida Japonesa Falou, até mais! Obrigado! Música 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 Olha aí pessoal, chegamos na capital do Paraná, Curitiba City Música